Contra todo esse argumento, te garanto 100% Isso acaba em casamento E depois do casamento, quando vai passando o tempo Tem chamego e xingamento, paixão, arrependimento Isso é que é um sentimento, ai, ai, ai 100% casamento Tá maluco? Dá isso pra mim, por favor, de rastro Isso é que é um sentimento Isso é que é um sentimento Isso é que é um sentimento Deixa me ver xingamento, paixão, arrependimento Isso é que é um sentimento, ai, ai, ai 100% casamento Sentindo-me dar o prazer da dança? A melhor dança não, Terence Ah, que isso, que isso, é Não, não, não Só me acompanhar, vem Não, não Só vim comigo Vem, vem, vencer, vencer, vencer Vem, 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 vem Não, não Em, vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai, vem, vem O que é isso? É isso. Droga de dama. Tchau. 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 Sepopém. Sexta-cassa, sai, fe 하나? Eu vou te caler, Prucy. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Calma, Sander, calma. É só uma brincadeira, Sander. Brincadeira do chapéu. Não pode fazer isso. Daqui a pouco chega um outro, tira ela dele. Isso não está certo. E não está certo, meu não, seu Mantero. E ele trocar minha filha pela sua filha, não está certo. Você se acalma aí também, viu? Você se acalma, não tem nada de mais. Paixão, arrependimento. Isso é que é um sentimento. Ai, ai, ai. 100% casamento. E depois do casamento. Quando o pai passa no tempo. Deixa mesmo exigamento. Paixão, arrependimento. Vamos de volta, tua mulher. Isso é que é um sentimento. Eu quero ir embora daqui agora. A gente já vai. Você é maluco, Zeca. Você é maluco, cara? Eu estou ficando. Você é maluco, Zeca. Você é maluco, Zeca. Você é maluco, Zeca. Você é maluco, Zeca.